Música Olha só, vocês não acreditam, a gente estava pronto para ir embora A gente ir embora hoje, mas aí encontramos o Moraes que conhece a gente, é o Deise E ela falou, não, vocês vão comer aqui comigo Nós estamos tomando de novo café da manhã aqui com eles Uns amores de pessoa e o papo que está rolando Agora, me fala uma coisa, você gosta do nosso canal? Ótimo, faz um jabá aí Aconselho os iniciantes que já tem uma certa experiência no autocaravanismo A olhar e acompanhar o canal do nosso amigo Mauro e nossa amiga Marta Viajando Geral, onde tem dicas maravilhosas para vocês Ó, ele não ganhou nada para falar isso, ele está falando do coração e você gosta do Deise Demais, por exemplo, essa viagem agora que nós estamos fazendo Nós estamos seguindo todas as dicas do canal desses amados aí que falaram para nós Inclusive o percurso, todos os passeios Não tem aquele garapézinho que vocês foram Esse último agora, amor, o que a gente foi? A parede de couro A parede de couro As praias fluviais As praias fluviais Nós passeamos em todos os locais Que legal Até na feirinha em Cervadas, né? Cerveira 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 Nós também passeamos Então, vale a pena porque não é muito fácil você passear no motorhome sem você ter um norte Sem você saber para onde ir E esses dois que conhecem tudo São a nossa bússola e o nosso norte Então, vale a pena Que lindo E olha Olha isso Olha o capricho Olha que amor Uma crepioca Que eu aprendi a fazer no Brasil Que é ovos Porque eu sei que eles são vegetarianos, né? Olha só, viu? Estou fazendo aqui o iame cozidinho Uau Iamezinho cozidinho Olha, não é para qualquer um não, hein? Já está bom, já está bem macio Só no bafinho Eles viram a gente hoje E já Olha o preparo Olha o capricho Que legal E olha 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 Presta atenção Existe uma coisinha mais linda nesse mundo Ela pediu colo para mim lá na rua E agora grudou no Mauro Você perdeu um lacinho, princesa Foi você? Está na cama ali Está na cama Ah, está na cama Olha Que delícia, gente É sério A gente ia embora Mas depois de encontrar eles Ela gosta da gente Não, ela assiste o Pet Feliz Ela sabe o que a gente fazia pelos animais Não, olha que chique Adorei isso Olha a ideia No café da manhã A gente chegou aqui Já estava assim Isso Imagens de café da manhã Olha que chique Com musiquinha Que legal É, obrigado Viu, Moraes Olha, vocês são É isso mesmo Estamos juntos Estamos juntos Eles são da terra boa Lá de Pernambuco Eles são de Pernambuco E viveram muito tempo também em Manaus Olha, vocês aí do Amazonas Vocês aí eu sei que curte muito Natureza Tem os liachos Tem... Então Vale a pena você pegar o motorhome E acompanhar Aí o casal Viajando geral É o Viajando geral Que você não se perde É isso aí Obrigado Tem Viu, Moraes 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 Pois é, nós estávamos saindo, já estávamos de saída Afinal de contas, já estamos aqui há alguns dias Então a gente estava indo para Guimarães Que a gente precisa comprar algumas coisas Fazer algumas coisas por lá É uma cidade grande, um pouquinho maior que aqui Só que aí a gente conheceu nossos amigos Que nos convidaram para a noite Fazer um happy hour na caravana deles Ah, não tem como, né? Porque a gente aproveita para estar com os amigos Quando está aqui em Portugal Porque quando a gente sai em março Para a nossa trip para a Itália Já não é igual Já não tem tanta gente que conhece a gente Que vem ter com a gente Então a gente aproveita esses momentos Para ficar e resolvemos ficar mais um dia Provavelmente a gente vai amanhã Mas hoje a gente vai ter mais tarde com eles Muito legal Ah, é um casal fantástico Muito queridos, muito queridos mesmo Mas olha, a gente só está há tantos dias aqui Porque o estacionamento está relativamente vazio Tem várias vagas aqui Várias vagas Olha, ali tem mais uma Lá atrás tem mais uma Então não estamos tirando o lugar de ninguém Bom, ficamos aqui Sei lá, né? Uma eternidade Uma semana Porque o lugar é bom, né? Como eu expliquei aqui Fica cheio no dia de feira No dia que não é feira está vazio Hoje, por exemplo, nós estamos indo embora Estamos indo para Guimarães E estamos com os nossos amigos aqui Lá de Setúbal Que estão fazendo o roteiro Por incrível que pareça Pequeno almoço hoje Ela fez para a gente Tomou um café da manhã ali Que incrível E ele está fazendo o roteiro Cuscus, não foi? Cuscusinho Feito na hora E ele está fazendo o roteiro Baseado nas paradas Que a gente apresentou nos vídeos Para se sentir seguro e tudo mais Porque ele costumava parar em campo E agora está parando nas asas E aí encontrou com a gente É claro, né? Porque a gente vai mostrando Onde a gente está Cruzou com a gente Agora é amigão É um casal assim Fizeram ontem uma janta Ela fez uma janta para a gente ontem Vegetariana Incrível Batizou até o prato viajando geral Porque não tinha carne nem nada É verdade Prato viajando geral E nós tomamos Nada mais, nada menos Do que quatro garrafas Não fala Essas coisas a gente não fala Depois a gente vai falar mais Filma mais Fala com eles Porque eles são maravilhosos São pessoas assim Que entram na nossa vida Que só deixam a coisa boa Então é isso Olha Póvoa de Lenhoso Vale a pena vir A gente já tinha ouvido Falar muito daqui Mas nunca tinha vindo Porque fica meio Assim Fora do caminho Que a gente estava fazendo Dessa vez Deu certo Viemos Curtimos Aprovamos a cidade Agradecer a Câmara A Freguesia Por proporcionar esse espaço Para quem está viajando Ajuda muito E para quem quer conhecer Vem Gasta dinheiro aqui Que a cidade é linda Cheia de lojas Feira Tem feira Tem supermercados Tem lojas Em região Riquíssima Em natureza Para visitar A gente fez uma trilha só Porque o tempo permitiu E é isso Vamos continuar viajando Aqui é o meu camarada Esse aqui é o irmão Está vendo Agora a gente vai viajar Junto para Guimarães Para aproveitar mais A companhia um do outro Se Deus quiser Vai ser Dois dias A área de serviços Para autocaravanas Para motorhomes Para campers Em Guimarães Portugal Tem lixeiras Tem área para resíduos Para limpar as sanitas Para despejar as águas cinzas Você entra aqui Com sua autocaravana Tem duas estações Praticamente Para fazer serviços Estacionamento Tem aqueles Que vocês estão vendo ali Tem aqui atrás Mais umas Cinco, seis vagas Além disso Tem um Terreno aqui Ao lado Ali onde tem mais três Que você também pode Estacionar ali Ali param também Alguns caminhões O centro histórico Fica a mais ou menos Seiscentos, setecentos metros Daqui a gente Já consegue ver ali O palácio dos duques E o castelo De Guimarães Aqui é um teleférico Que leva até O santuário da Penha Lá em cima Que só funciona No verão Todos os dias E no inverno Aos finais de semana Se o tempo permitir E nós estamos em Guimarães Terra dos castelos Das igrejas E tudo mais Olha só A gente continua Com os nossos amigos Porque a gente Quando gruda Gruda igual carrapato Afinal de contas Quando tiver sangue Para sugar A gente está sugando Gente boa é assim A gente gosta Está sempre junto É tudo junto Misturado Esse é o Mauro mesmo Olha só Olha só 4 euros A Marta com as promoções 4 euros Minha jaqueta A Marta com as promoções Ela está toda elegante Você é chique no último Essa cadela não foi 4 euros Não Você gasta dinheiro Olha lá Mas eu queria encontrar De 4 euros também Pode apostar A Marta com as promoções Depois de mais um passeio Delicioso aqui em Guimarães Passeamos mais um pouco No centro histórico Está frio Desfriou bastante Hoje nós vamos seguir viagem Que nós viemos aqui Para Guimarães Para acompanhar Nossos amigos Que não conheciam E também Para comprar Algumas coisas Na Le Roi Merlan Na bricolagem Para poder Fazer alguma manutenção No carro Então tem que estar Sempre preparado Agora nós vamos seguir Viagem Para uma outra cidade Mais para o norte E os nossos amigos Vão Sentir do centro Olha Estamos no paraíso Imagina 3 dias Acompanhando Os nossos amigos Viajando com os nossos amigos 3 dias sem precisar cozinhar O Mauro está no céu Nem café da manhã Dá o trabalho de fazer Minha amiga faz um café da manhã Para a gente Faz questão de Para a gente tomar café Junto lá com eles Vem buscar a gente Para a gente tomar o café Ontem rolou Hoje ela disse que ia fazer tapioca Vai ser muito bom Eles são Gente Ai que amores Que delícia Olha Almoço Café da manhã E jantar com eles Foi uma delícia Fomos passar no centro ontem Juntos Ai muito bom Muito bom mesmo Obrigado queridos Obrigada de amigos A gente está Aqui passando em Guimarães Estamos aqui com o nosso capitão De repente chega um tenente Tem que ficar batendo continência Para todo mundo Outro conhecido nosso Agora é amigo Está ali em uma autocaravana também Vive na autocaravana E está passando Vem para cá Deixa eu falar Ele quer viver em uma autocaravana Ainda não está vivendo Já está vivendo Ah já está Já está há 4 meses E está amando Não quer sair da autocaravana Amando Muito bom E viu a gente aqui Viu Mauro Vem bater papo Me chamou de Danamar Coitado Sabe de nada Inocente De nada Inocente E aí Inocente E aí Legenda Adriana Zanotto